Gente, hoje eu tô aqui na casa do Seu Timóteo, na Isar. Seu Timóteo é um cliente Natflex, comprou o nosso colchão e tá aí, ó, feliz da vida com o nosso colchão. Tá usando já faz quanto tempo, Seu Timóteo? Boa tarde, dá licença? Posso chegar pra alguém? Pode. Faz quanto tempo já que o senhor tá usando o colchão, Seu Timóteo? Três dias. Mas não faz uns três meses, Seu Timóteo? Três meses. Que doença que o senhor tinha antes do colchão, Seu Timóteo? Eu tinha um monte de doença, né? É? E como é que tá agora? Eu tenho mais doença agora. Ah, é? Mas e aquelas que o senhor tinha? Deu uma ajuda? Ajudou, ajudou. Hoje eu já caminho sozinho, né? Mas daí os filhos têm que me buscar em algum lugar. Ah, mas porque deu muita vitalidade, então. Daí o senhor começou a sair sozinho, então. Aham. E me diz uma coisa... Agora eu voltei para o barco. Seu Timóteo, vamos falar das doenças que o senhor tinha aí antes. O senhor tem ainda, né? Mas como é que... Aquela dor nas costas que o senhor tinha? Ah, que sumiu tudo, né? Eu tinha dor nas costas, eu tinha tirissa. Eu tinha um monte de coisa. Até a tirissa passou. Ah, é mesmo? Aham. Coisa boa. E me diz uma coisa, Seu Timóteo. O senhor tá usando a muletinha ainda? Já tá quase abandonando, não? Não. O senhor chegou a falar para mim que o senhor andou de cadeira de roda um tempo. Andei um tempo. Teve que usar a cadeira de roda, porque o senhor tinha paralisia nas pernas? O que o senhor tinha? Não, não tinha perna. Ah, o senhor não tinha perna. Eu comecei a usar o colchão, cresceu as pernas de novo. Olha. Ó. Era só os tocos que eu tinha aqui, ó. Só os tocos para baixo. Essa parte aqui não tinha? Não, não tinha. Daí cresceu rápido daí. Por causa do colchão? Sim, por causa da energia quântica, eu acho. Ah, entendi. O senhor tá com que idade, Seu Timóteo? Eu tô com 35 anos. Tá bem conservado. O senhor tá usando bastante a quântica, né? Oi? O senhor tá usando bastante a quântica. Bastante. Tem uma coisa que eu não fazia antes, eu faço hoje. O que que tem uma coisa que o senhor não fazia? Não. Vamos ver o Seu Timóteo. Ó. O senhor tá bem, hein, Seu Timóteo? Aham. Tem mais alguma coisa que o senhor fazia, não? Não, só isso. Tá, Seu Timóteo agora tá se levantando, que vai fazer a caminhadinha de área dele. Seu Timóteo, o senhor indica, então, o colchão magnético. Indica, é um colchão muito bom. Pra quem tem oportunidade e dinheiro, né? Pra comprar, eu indico. É uma coisa boa, sim. Mas é fácil de comprar. O senhor pagou parceladinho, né? Paguei no boleto. Pagou no boleto? Aham. E o senhor fez como o boleto ali? O senhor lembra, não? Não. O senhor lembra quem foi o vendedor que atendeu o senhor? O Emerson. Ah, foi o Emerson. E ele atendeu bem o senhor? Não. Por que, Seu Timóteo? Eu queria a Thaís, né? Ah, entendi. Sai como é que é, né? Não, mas eu acho que o senhor tá bem, né? O senhor tá... Tô, tô. Tá inteiro aí. Vamos dar uma volta agora? Vamos, vamos dar uma volta. Onde é que o senhor quer ir? Telefone tá aqui. Gente, esse foi o Seu Timóteo. Obrigado por atender a gente, Seu Timóteo. Peraí, peraí, peraí. O que foi, Seu Timóteo? Tem outra coisa que eu não fazia. Ih, o senhor quer que eu filme? Aham. Então, peraí, Seu Timóteo. O que o senhor não fazia, Seu Timóteo, que o senhor quer mostrar pra gente? Assim, ó. Não fazia assim, quer ver? Cuidado, Seu Timóteo. Cuidado que o senhor vai cair daí. Peraí que eu vou ajudar o senhor. Calma aí. Não.